Abertura Alessandro Di Mariano Divani Filipepi, mais conhecido como Sandro Botticelli, nasceu a 1 de março de 1945, em Florença, Itália, e foi um famoso pintor italiano da escola florentina do Renascimento. Ainda muito novo, aprendeu a urivesaria com o seu irmão, mas rapidamente se dedicou apenas à pintura. E aos 25 anos, abriu o seu próprio ateliê. Viveu na mesma época que Leonardo da Vinci e participou nas pinturas da Capela Sestina, juntamente com Michelangelo. Para além de frescos em capelas e edifícios oficiais, dedicou grande parte da sua carreira a pintar retratos para famílias famosas como os Medici.